Glória a Deus, que Deus abençoe queridos irmãos, aqui estamos mais um dia para aclamar a oração faz um milagre em mim, você precisa de um milagre das mãos de Deus, o momento é esse, a hora é agora, já gostaria que você nesse momento já compartilhasse, já enviasse aos seus amigos e você que deseja ser meu filho na fé, já pode enviar para mim agora mesmo o seu pedido de oração lá no Instagram, eu quero pedir a benção de Deus para a sua vida e para a vida da sua família, preparado, você daí ou daqui, juntos neste propósito, faz um milagre em mim, você precisa de um milagre das mãos de Deus, então o momento é esse, Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida da noite para o dia, nada e ninguém poderá impedir, Deus vai trabalhar, Deus vai mover as mãos dele, eu tenho visto Deus colocando os milagres na vida do seu povo e agora chegou a tua vez de alcançar o milagre, prepare, prepare porque através desta oração, através deste clamor agora, o inimigo vai bater em retirada e o nome do meu Deus vai ser glorificado, vamos falar com Deus através da oração, desperta sua fé, desperta sua fé que chegou a hora de clamar a Deus, mas compartilhe, envia aos teus amigos, faça como tem feito milhares e milhares de vidas, se inscrevendo no canal, nós estamos queridos irmãos na fé e eu tenho certeza que o Senhor Jesus já colocou as mãos dele e já ordenou um grande milagre para a sua vida, vamos falar com Deus através da oração meu Deus, que coisa linda meu Deus que o Senhor já está mostrando meu Deus através da oração o mal vai cair por terra a enfermidade vai cair por terra, o inimigo vai ter que sair para que o teu nome venha a ser glorificado meu Deus derrama da tua unção, derrama da tua graça, derrama da tua virtude Senhor derrama meu Pai, é do milagre que ela precisa, é agora meu Pai que o Senhor fará as tuas maravilhas acontecer, honra meu Deus agora a fé de cada um meu Pai que está mandando seus pedidos de oração cada um meu Pai que está fazendo um pedido ao Senhor, meu Deus eu creio na manifestação do teu poder eu creio meu Pai que o Senhor pelejará por esta família, o Senhor pelejará meu Pai por cada um que necessita de um milagre das suas mãos, meu Deus nada e ninguém poderá impedir, como diz a tua palavra pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, o Senhor está conosco meu Pai, é para fazer um milagre acontecer o Senhor está conosco meu Pai, é para transformar a vida dos que choram, daqueles que estão Senhor neste momento em lágrimas, com a voz embargada meu Pai, é pelas lágrimas Senhor meu Deus ela não consegue orar devido aos problemas que ela está enfrentando, mas eu acredito que agora neste momento de oração, o mal vai sair, a tristeza vai sair, a angústia vai sair, para que o teu nome venha ser glorificado, entra meu Pai, entra neste lar, entra nesta casa Senhor, entra meu Pai, manifesta o teu poder Senhor, esta pessoa meu Pai, que carrega o medo, que carrega angústia Senhor, que carrega uma solidão, uma solidão no coração meu Pai, mas agora neste momento de oração, eu acredito na resposta, eu acredito meu Pai, meu Deus que nenhum mal pode resistir, eu acredito meu Pai, que cada vida que está entrando, já está recebendo o milagre, já está sendo meu Pai, agraciado pelo poder da oração, meu Deus é direto com o Senhor nós estamos aqui meu Pai, meu Deus intercedendo pela vida meu Pai, desta mulher que está cancerosa esta pessoa meu Pai, que os médicos já informou, leva para morrer em casa, mas ela está em campanha de oração ela está crendo meu Pai, que é por intermédio da oração, ela está crendo que é por intermédio do clamor ela está meu Pai, neste momento Senhor, meu Deus entrando, levantando seus pedidos de oração olha aí meu Pai, é causa na justiça, é uma guerra que ela está enfrentando, é uma batalha meu Pai que ele está enfrentando, Senhor, meu Deus, neste momento de oração, nada e ninguém poderá impedir as tuas mãos Senhor, é poderosa para trazer o milagre meu Pai, para a vida desta família, para a vida deste homem Senhor oh meu Deus, venha livrar Senhor, a tua igreja do homem mau, venha livrar meu Pai, esta pessoa Senhor que o inimigo tem lutado, que o inimigo tem se levantado, todos os dias meu Pai, é a mesma coisa Senhor meu Deus, como diz a tua palavra, que o choro pode durar, uma noite mais alegria, ela virá ao amanhecer eu oro meu Deus agora, pedindo Senhor, misericórdia, tenhas misericórdia desta família misericórdia, meu Pai, é das pessoas menos favorecidas, meu Deus, que estão sofrendo, que estão Senhor desenganada pelos médicos, abandonado pela família, mas não foi abandonada pelo Senhor é o Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma meu Pai, é a vida de cada um Senhor, olha esta mamãe, orando e chorando pelo filho, ela pede libertação para o filho, ela pede transformação para o filho, ela pede Senhor, porque ela sabe meu Pai, que grandes coisas o Senhor fará, meu Deus, olha aí Senhor, a vida desta família, a vida deste homem, a vida desta mulher Senhor que está na guerra meu Pai, que está na peleja Senhor, defende meu Pai, a causa do teu povo meu Deus, o Senhor pode, neste momento meu Pai, repreender a angústia, a solidão meu Pai, a depressão Senhor que está fazendo parte da história de vida desta pessoa, meu Deus, que coisa tremenda meu Pai, neste momento de oração, eu creio meu Pai, que o Senhor fará milagres acontecer, honra meu Pai, meu Deus, este povo que está Senhor, que está Senhor, todos os dias, orando comigo, clamando Senhor estão cheio de fé, meu Deus, a fé é o firme fundamento das coisas do Senhor e é por isso que eu estou orando, é por isso que eu estou invocando teu nome meu Deus, o Senhor pode, repreender agora meu Pai, meu Deus, as setas maíes, meu Deus, a dor é intensa agora Senhor, a morfina meu Pai, não está Senhor resolvendo a dor que ela está sentindo mais uma gota do teu sangue, agora Senhor, já está repreendendo esta enfermidade sai daí, sai daí enfermidade, sai daí doença, sai daí espírito do mal, eu te repreendo pelo poder da oração, eu te repreendo pelo poder da autoridade, meu Deus, a tua palavra que nos diz que o Senhor daria autoridade é pra pisar na cabeça de serpentes e escorpiões agora Senhor, nesta oração, vai repreendendo o Senhor, oh meu Deus, quantas pessoas em busca da libertação, oh quantas pessoas em busca da transformação, meu Pai, meu Deus, o Senhor já está revelando, meu Pai, a cura pra esta mulher, a libertação pra este jovem que está aprisionado no crack, na cocaína, na maconha, meu Pai, meu Deus, o diabo, o Senhor tem laçado muito jovens, liberta os nossos jovens, Senhor, liberta, meu Pai, das alegrias passageiras, meu Deus, a tua palavra nos diz que há caminhos que do homem parece ser perfeito, são caminhos que levam o homem à morte, meu Deus, eu creio que esta oração está levando vida, está levando o despertamento, meu Pai, para esta pessoa que está de joelhos dobrados, Senhor, orando, meu Pai, suplicando, cheio de fé, meu Deus, esta pessoa que está aqui pela primeira vez, ela está, está, Senhor, suplicando, crendo, invocando o teu nome, olha, Geovana, meu Pai, clamando, Senhor, a Valéria orando, meu Pai, a Valdete orando, meu Deus, o Geovane orando, meu Deus, quantos pedidos têm chegado, tem chegado, é o povo do Rio de Janeiro, é o povo, meu Pai, de outras regiões do Brasil, orando juntamente comigo, meu Deus, eu apresento o estado de Minas Gerais, eu apresento, meu Pai, a região nordeste do nosso país, eu apresento, meu Pai, o centro-oeste, eu apresento a região sul, meu Pai, o Deus, tenha misericórdia, eu apresento, meu Pai, meu Deus, o teu povo, que precisa de um milagre, o povo de Manaus, o povo de Belém, meu Pai, a ilha de Marajó, os trabalhos social que já está sendo feito, por intermédio da fundação reviver da igreja, Deus e amor, meu Pai, e a fundação reviver, help, Deus e amor, oh meu Deus, os projetos são grandes, meu Pai, mas falta recursos, nós somos limitados, meu Pai, porque falta recursos, levanta, meu Deus, homens e mulheres, meu Pai, meu Deus, que tem um coração generoso, porque a tua palavra nos diz, que um coração generoso, trará prosperidade para a vida, meu Deus, um coração que ama o próximo, meu Deus, dará, Senhor, uma grande prosperidade, eu creio, meu Pai, que tem alguém com coração generoso, meu Deus, meu Deus, que ama os trabalhos social da nossa igreja, já estão, oh, meu Deus, com as mãos estendidas, meu Deus, abençoando, meu Pai, os grandes projetos da fundação reviver, oh, meu Deus, coloca as tuas mãos, Senhor, vai abrindo portas aonde não há portas, pra vida de cada um que está orando, meu Deus, eu oro com vidas, que está no fundo do poço, meu Pai, eu oro com vidas, meu Deus, que não tem paz mais dentro da sua sua casa, ela tem alegria nas ruas, ela tem alegria em todos os lugares, menos na sua casa, meu Deus, tem algo escondido, oh, que o inimigo conseguiu colocar, tem algo escondido, meu Pai, que o inimigo conseguiu, Senhor, espalhar dentro desta casa, agora nesta oração, oh, meu Deus, eu acredito, oh, Senhor, que o mal vai sair, eu acredito, meu Pai, que as correntes do mal, oh, vai desaparecer, agora nesta oração, oh, seca as lágrimas, meu Pai, meu Deus, é um coração entristecido, é uma alma ferida, é uma alma machucada, meu Pai, é meu Deus, que está, Senhor, fazendo como está nos salmos, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, oh, o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, o Senhor, que fez os céus e a terra, socorre, meu Pai, é esta pessoa que está no corredor deste hospital, oh, socorre, meu Pai, é esta pessoa que sofreu um acidente, é esta pessoa que foi alvejada, é, por disparo de arma de fogo, meu Deus, o Senhor, pode, é, trazer livramento da morte, é, eu te repreendo, espírito de morte, é, que está rodeando esta casa, é, que está rodeando este apartamento, que está rodeando a vida desta pessoa, é, meu Deus, o Senhor, pode agora, é, na CTI, na UTI, e até mesmo no ciclotério, oh, ressuscita, meu Pai, os mortos, esta pessoa, meu Pai, é, que respira com ajuda de aparelho, oh, meu Deus, ela sofre, meu Pai, é, com uma enfermidade no seu pulmão, oh, fibrose pulmonar, não tem cura para os médicos, mas tem cura para o Senhor, esse câncer de mama, que se alastrou no corpo desta mulher, cura, meu Deus, agora, Senhor, esta enfermidade, é, que está nos rins, meu Pai, é, esta pessoa que faz hemodiália, é, esta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que já pediu a morte, é, por não suportar mais a vida, que está vivendo, o Senhor, ela disse que prefere morrer, ela mal imagina, meu Pai, é, que a vida dela será um testemunho, oh, verídico, a partir de agora, é, meu Deus, a vida desta mulher, vai ser um testemunho que o Senhor vive, é, faz um milagre, meu Pai, é, faz um milagre na vida desta pessoa, é, meu Deus, que perdeu o emprego, oh, é, esta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que está desempregada, mas ela está crendo, Senhor, com o currículo levantado, oh, é, ela pode, meu Pai, é, meu Deus, enxergar pelos olhos da fé, meu Deus, que a porta vai abrir, é, meu Deus, é a Tua palavra que nos diz, que a porta que o Senhor abre, é, ninguém fecha, é, ninguém pode fechar, meu Pai, é, esta porta, meu Deus, Senhor, que o Senhor está abrindo, é, meu Deus, eu oro com vidas, que está no trabalho, eu oro com vidas, que está a caminho da sua casa, é, dentro do ônibus, dentro do metrô, até mesmo, dentro do seu carro, orando comigo, agora, meu Pai, é, meu Deus, responde, Senhor, responde, meu Pai, é, o clamor de cada um que está na fé, é a fé, é a fé, é a fé que move as Tuas mãos, meu Deus, eu já estou vendo, as maravilhas acontecendo, toca, meu Pai, é, toca, Senhor, agora, na vida desta pessoa, que estava afastada, do caminho do Senhor, esta pessoa, que se afastou, esta pessoa, que desistiu, da caminhada cristã, esta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que está, Senhor, desequilibrada, meu Pai, é, meu Deus, esse demônio da divisão, ó, que entrou, meu Pai, é, causionando divisão, dentro desta casa, é, causionando divisão, dentro deste lar, é, meu Deus, é uma briga constante, é, meu Deus, o amor virou ódio, é, mas agora, nesta oração, ó, eu repreendo esse demônio do ódio, ó, eu repreendo esse demônio, ó, traz o renovo do céu, ó, traz o renovo, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor, é, o Deus, que levanta o caído, ó, levanta, Senhor, levanta esta família, é, levanta este homem, meu Pai, é, levanta esta mulher, Senhor, levanta, meu Pai, é, o teu povo que clama, levanta, meu Pai, é, o teu povo que busca, meu Pai, é, o teu povo que persevera, levanta o caído, Senhor, meu Deus, ela quer voltar a pregar, mas não tem força, ela quer voltar a evangelizar, mas não tem força, meu Deus, a tua palavra que nos diz, que a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, eu creio, meu Pai, é, eu acredito, meu Deus, que a glória da segunda casa, será maior, ó, Deus, renova, Senhor, olha os dons que o Senhor deu pra esta pessoa, meu Deus, por causa das lutas, ela parou de pregar, ela parou de orar, ela parou de evangelizar, por causa das lutas, Senhor, ela desistiu, o renova, meu Pai, é, o renova, o renova, meu Pai, é, o Senhor, já está trazendo, ânimo, coragem, força, meu Deus, pra cada um que ora, pra cada um que clama, pra cada um que enfoca, meu Pai, é, oriando a labaia, que coisa tremenda, meu Pai, é, que eu já estou recebendo aqui, eu já estou vendo, meu Pai, é, o doente levantando da cama, eu já estou vendo, meu Pai, é, a paralisia que foi, é, meu Deus, causou nada pelo AVC, ó, meu Pai, é, ele vai voltar, meu Pai, é, a realizar aquelas grandes cruzadas evangelísticas, meu Pai, é, meu Deus, aqueles grandes cultos, meu Pai, é, a quarta-feira do grande mover de Deus, ó, meu Deus, coloca as tuas mãos, Senhor, meu Deus, eu oro agora, Senhor, por vidas que estão, meu Pai, é, meu Deus, carece de um milagre, é, necessita de um milagre, meu Pai, é, meu Deus, vai ao encontro deste obreiro, ó, que está doente, meu Pai, é, esse pastor que está doente, é, esta família, meu Pai, é, meu Deus, que está neste momento de joelhos, fazendo prova com o Senhor, tu és o Deus que sonda, faz um milagre, meu Pai, é, faz um milagre, Senhor, na vida de cada um, ó, dá um dia abençoado, meu Pai, é, dá uma noite tranquila, Senhor, eu não sei qual é a hora, que esta pessoa vai orar comigo, ó, mas eu já estou vendo, meu Pai, é, pelos olhos da fé, meu Deus, o milagre acontecendo, ó, peleja pelo teu povo, ó, peleja, meu Pai, é, peleja, meu Deus, por esta causa, peleja, peleja, Senhor, meu Deus, por aqueles que estão, ó, em lágrimas neste momento, Senhor, olha a fotografia da família, é, olha, meu Pai, é, a fotografia da família, é, que está sendo apresentada, é, ó, meu Deus, a calma, a tempestade, é, a calma, o vendaval, meu Pai, é, como diz a tua palavra, meu Pai, é, que quando o vento cessou, ó, houve bonância, meu Pai, é, meu Deus, o barco não vai virar, é, a tempestade, meu Pai, é, não vai vencer esta mulher, não vai vencer este homem, é, não vai vencer, Senhor, esse pregador do Evangelho, meu Deus, é, meu Deus, é, não vai vencer este homem, 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 é, não vai vencer no ambiente que esta pessoa vive, eu te repreendo, sai, 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 sai daí, sai daí agora, espírito do mal, que venha atormentando esta casa, que venha atormentando este lar, esta pessoa, meu Pai, que só consegue dormir, com a ajuda de remédios calmantes, meu Pai, sua casa parece uma farmácia, sua casa parece, meu Pai, uma farmácia, meu Deus, Senhor, como Pedro visitou a casa de Enéas, eu já estou vendo esta oração, visitando esta casa, meu Deus, Pedro respondeu, na autoridade do Espírito Santo, já afirmando para Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, dá saúde, meu Pai, dá saúde para esta família, dá saúde para este homem, dá saúde para esta mulher, dá saúde para aqueles que estão, Senhor, em tratamentos na sua casa, em tratamentos, meu Pai, olha aí, meu Pai, é o enfermeiro que acompanha todos os dias, meu Deus, esta pessoa que está debilitada, esta pessoa, meu Pai, meu Deus, que dormiu bem, mas acordou, Senhor, sem os movimentos das pernas, sem os movimentos dos braços, são milhões de pessoas, meu Pai, que estão necessitando da ajuda do Senhor, fala com eles através de sonho, fala com eles através, meu Pai, da revelação da Tua Palavra, fala, Senhor, vai falando, meu Pai, vai surpreendendo, meu Deus, agora, a fé de cada um que está orando, meu Pai, é a Tua Palavra, que nos diz, que a fé sem as obras é morta, e é por isso, meu Pai, que eu oro agora, apresentando a vida, de cada um que vai ter uma fé viva, eu oro por Geovânia, eu oro por Lis Andréia, meu Pai, é, eu oro por Olinda Mendes, eu oro por Nair, eu oro por Osvaldo, eu oro, meu Pai, é, por cada um que está colocando os seus pedidos de oração, eu oro para Maria, meu Pai Ambrósio, eu oro, meu Pai, para os seus filhos, para o Henrique, da livramento, e portas abertas, meu Pai, é, meu Deus, como ministro do Teu Evangelho, crendo, meu Pai, é, na resposta do Senhor, visita a Edneia Ferreira, visita, meu Pai, é, meu Deus, cada um que está, Senhor, nesta batalha, meu Pai, dá oração, a Marina, pede socorro, a Viviane Novaes, meu Pai, é, ela pede, Senhor, encarecidamente, o Teu milagre, é, a Selinei Faria Xavier, meu Deus, esses nomes, eu vou anotar no livro, da oração, e vou orar, meu Pai, é, para agir o Senhor, ô Deus, ô Deus, ô Deus de poder, meu Pai, é, venha ajudar esse empresário, esse microempresário, esse lojista, meu Pai, é, venha, meu Deus, honrar a fé de cada um, Senhor, que está se dispondo a orar, que está se dispondo a buscar, a passar, meu Pai, é, na Tua presença, em oração, ó, a oração que move a Tuas mãos, nós Te repreendemos, poderio das trevas, nós Te repreendemos, poderio de Satanás, nós Te repreendemos agora, Espírito de Lúcifer, nós Te repreendemos agora, tira, meu Pai, é, do caminho desta pessoa, é, tira, Senhor, tira do lar desta mulher, tira, Senhor, meu Pai, o mal não pode resistir, o mal não pode permanecer, o inimigo não pode, nós Te repreendemos agora, força do inimigo cai por terra, Espírito do mal cai por terra, Espírito da tristeza, cai por terra, agora mesmo, meu Deus, que coisa tremenda, Senhor, é o poder da oração, que oração tremenda, que oração maravilhosa, meu Pai, é, meu Deus, eu tô sentindo, ó, a Tua graça neste lugar, o Teu povo tá sentindo, meu Pai, é, meu Deus, meu Deus, que coisa tremenda, Senhor, honra mesmo, meu Pai, é, pelo poder da oração, ó, a oração, Senhor, traz resposta, meu Pai, é, como Elias orou, nós estamos orando, ó, ó, meu Pai, é, como, meu Pai, é, meu Deus, Eliseu orou, nós estamos orando, responde, meu Pai, agora, faz o milagre, Senhor, traz a cura, traz o livramento, traz a resposta, meu Pai, é, traz a libertação, Senhor, pra vida de cada um, ó, vai trazendo, Senhor, vai trazendo, meu Pai, é, traz mesmo, Senhor, pra vida de cada um que clama, pra vida de cada um que invoca, meu Deus, diante deste povo, ó, eu já estou vendo uma porta se abrindo, ó, e ninguém pode fechar, você não pode, espírito do mal, ó, você não pode, espírito da angústia, você não pode, espírito da solidão, ó, você não pode, espírito maligno, ó, cai fora daí, satanás, cai fora daí, o meu Deus já chegou, o meu Deus vem pra socorrer, o meu Deus vem pra libertar, o meu Deus vem pra transformar, move as tuas mãos, grande eu sou, ó, move as tuas mãos, em prol, ó, desta vida, em prol desta família, em prol deste homem, liberta do vício da cachaça, liberta do vício das drogas, liberta, meu Pai, é, traz libertação, ó, tá chegando libertação, ó, tá chegando transformação, ó, tá chegando a cura, ó, tá chegando a resposta que você precisa, ó, creia meu irmão, ó, creia minha irmã, creia que o grande eu sou, ó, já tá te visitando, ó, já está trabalhando, ó, em prol da sua vida, que coisa tremenda, Senhor, que coisa maravilhosa que eu tô recebendo aqui, é, meu Deus, não deixa, não deixa, meu Pai, é, o desânimo tomar conta da vida desta pessoa, é, não deixa, não deixa, meu Pai, é, o desânimo tomar conta deste homem, é, não deixa, Senhor, o desânimo, meu Pai, é, tomar conta deste casamento, ó, ó, meu Deus, honra mesmo pelos olhos da fé, eu já estou vendo, meu Pai, é, milhares e milhares de vidas, meu Deus, orando no propósito, ó, é, no propósito de oração, ó, é, no propósito de clamor, meu Pai, é, 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 no propósito, meu Pai, é, de suplicar ao Senhor, meu Deus e meu Pai, é, eu creio, Senhor, que o Senhor já está fazendo, ó, faz o que o homem não fez, faz, meu Pai, é, meu Deus, quantas mamães, chorando, meu Pai, é, em ver o Seu Filho, ó, meu Deus, na situação que está, Oh, meu Pai, tem as misericórdia, Senhor, misericórdia, meu Pai, é, meu Deus, em prol de cada um que ora, em prol de cada um que clama, em prol de cada um, Senhor, que está suplicando, cheio de fé, é, a fé, meu Pai, é, é, a fé, meu Pai, é, que está em ação neste momento, é, 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 a fé, Senhor, trabalha, meu Pai, trabalha, meu Pai, trabalha, no coração de cada um, Senhor, trabalha, meu Pai, é, no coração desta família, trabalha, Senhor, meu Deus, agora, neste momento, Senhor, o currículo, meu Pai, é, meu Deus, que esta mulher entregou na empresa, Senhor, esta empresa vai chamá-la, esta empresa vai convidá-la, por uma entrevista, meu Pai, é, eu creio, Senhor, que o Senhor fará algo grande acontecer, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor vai pelejar, peleja por nós, Senhor, peleja, meu Pai, é, por cada um que necessita, por cada um que clama, por cada um que pede, meu Pai, é, meu Deus, é, meu Deus, é, a resposta da oração, é, é, o livramento, Senhor, é, o Senhor defendendo, é, é, o Senhor agindo, que coisa tremenda, meu Pai, é, que eu já posso, é, contemplar pelos olhos da fé, ó, meu Pai, é, o choro pode durar, uma noite, mais alegria, virá ao amanhecer, eu já estou vendo, o novo amanhecer, pra vida de cada um que está clamando, a vida de cada um que está pedindo, meu Deus, o Senhor pode, é, o Senhor faz, o Senhor cuida, meu Pai, é, cuida dos Teus servos, cuida das Tuas servas, cuida, Senhor, Oh, Deus que seca as lágrimas, oh, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus da misericórdia, venha, meu Pai, ser com o Teu povo, venha ser com a Tua igreja, Senhor, que necessita muito do trabalhado, Senhor, meu Deus, são vidas, que estão neste momento, meu Pai, é, meu Deus, clamando, oh, olha o pedido de oração desta mamãe, é, esse copo com água, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor pode, é, acalmar a tempestade, é, repreender a tribulação, oh, esta tribulação do inferno, sai daí, Espírito do maligno, oh, meu Deus, conceda, a Tua benção pra vida, de cada um que está orando, oh, que está chorando, meu Pai, é, meu Deus, eleva os meus olhos, para os montes de onde virá o meu socorro, oh, o meu socorro vem do Senhor, venha, meu Pai, é, agora nesta oração, oh, trazer saúde pra esta mulher dormir tranquila, é, trazer saúde pra esse homem dormir tranquilo, é, trazer saúde, meu Pai, é, pra esta pessoa, é, meu Deus, que vai repousar, que vai ter, meu Pai, é, o refrigério na sua alma, é, que vai ter, meu Pai, é, o que nunca teve, Senhor, é, paz, meu Pai, é, ela pede paz, ela pede coragem, ela pede força, ela pede ânimo do Senhor, ela pede, Senhor, ela clama, Senhor, ela chora na Tua presença, meu Pai, é, ela implora pelo Deus, que faz milagre, é, cuida mesmo, Senhor, cuida mesmo, Senhor, cuida mesmo de cada um, Senhor, que está de joelhos, meu Pai, é, está em lágrimas, Senhor, o coração está dilacerado, a alma está ferida, mas o coração já está desejando o milagre do Senhor, o milagre vai acontecer, o milagre vai chegar, traz o milagre, Senhor, traz a cura, meu Pai, é, traz a transformação, ó, pra vida de cada um, ó, que está orando comigo neste momento, ó, Deus, que maravilha, Senhor, o Teu povo que já está se inscrevendo no canal, ó, o Teu povo que está compartilhando, ó, abençoa mesmo, Senhor, transforma as lágrimas do que chora, ó, meu Pai, é, faz o milagre, é, faz o milagre na casa, faz o milagre no lar, faz o milagre, meu Pai, é, no ambiente familiar, esta vida, meu Pai, é, que hoje chora, amanhã ela vai se alegrar, ó, Deus, coloca mesmo as Tuas mãos, Tu és o Deus da misericórdia, Tu és o Deus que não abandona os Seus filhos, Tu és o Deus que não abandona a Sua igreja, o Senhor nunca virou as costas pra ninguém, é, o Senhor nunca, meu Pai, é, deixou os Teus servos em batalhas, sem ter uma resposta, meu Deus, não tem como esperar uma bênção pequena, de um Deus tão grande que é o Senhor, não tem como, meu Pai, é, confirma a Tua bênção, é o que eu te peço, e te agradeço agora, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus. Aí está, queridos irmãos, a oração faz um milagre em mim, foi bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de mais alguém, então compartilhe agora mesmo, envia os Teus amigos, e creia, vai ter milagre, vai ter milagres na sua casa, vai ter milagres no seu lar, você pediu, você fez uma das maiores orações poderosas, poderosa, você acabou de orar, pode confiar, porque o Deus Todo-Poderoso, já começou a agir, em prol da sua vida, mas não se esqueça, hein, manda o seu pedido de oração, agora mesmo, lá no Instagram, que eu quero pedir a bênção de Deus, para a sua vida, tudo que você pedir, a Deus, crendo, Deus vai te conceder, que Deus te abençoe, guarde a sua vida, de agora para todo sempre, desperta a sua fé, e receba o seu milagre, através da oração, tudo que você pedir, Deus vai decretar para você, Deus vai agir, Deus vai manifestar o seu poder, através da oração, que Deus te abençoe, de agora para todo sempre, você diz, amém!